É isso aí meu amigo, se você já curtiu esse vídeo, se você já viu os links que tem aqui embaixo Chegou a hora do nosso salve, eu já vou acessando a nossa lista de salve aqui Já faz um tempinho que a gente vem dando salve aqui e todo mundo tá sabendo que a gente não tá de brincadeira Por isso que o primeiro cara que eu vou dar salve hoje é o Erivan Pereira A rima é elaborada quando se trata de rima, a gente tem um comando Depois do Erivan, eu vou mandar um salve aqui pro Luiz Fernando Porque nós estamos aqui através da rima conhecendo os encantos E é aí que já entra o salve também do Lucas Santos Essa foi a parada, essa foi a pegada, muito obrigado pela presença, é rimas elaboradas Até o próximo vídeo, tamo junto Então hoje eu voltei no Michael Jackson com a revolta do quarto vivo Só pra você poder me te matar, você que já sabe que eu tô na fraude Faço até o passinho te matando no Bualking Esse aqui é o passinho do mano que é o Zulusão Não é do Michael Jackson, é bailarina do Faltão Aí fica aqui na missão Pro Luciano Hulk, você perde no Claudeirão Mas com certeza você tá ligado que agora eu faço o freestyle e você é um lixo Eu tô dançando e ele falando, ô louco bicho Você é louco? Tô com certeza pra mim, você é o bosta Eu não sou bailarina, que eu te mato com a resposta Eu te mato, o cara é esbosta, é pra mim ser, não rima nada Você faz dancinha, eu sou vídeo cacetada Essa aqui é a realidade, aqui cê tá parado Não sou, foi pro caixão, perdeu e foi nocauteado Nunca me truta, só pra você poder entender, agora cê se assume No caso, popó, sai daqui o Whindersson Nunes E é isso que eu te digo, agora é só contar Muito obrigado É nóis que tá Vídeo uma carona num busão Cê acha mesmo que eu nunca tive que fazer esse corre Não passei fome só porque eu sou gordão Também tive que passar minha necessidade Também tive que passar pela minha frustração É só você olhar aqui pro pulso do prado Ele foi cortado, hoje eu não tenho mais depressão Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o Gema Você não entende Você não se surpreende Aprende, meu mano, você é um aprendiz Você é um infeliz Dos cacos que eu cortava meu pulso Cada vidro foi neles que eu me refiz Cê tá certo, pai Eu tô ligado que é assim Todo favelado é focado em sobreviver Eu faço todos favelado Consegui entender o que eu tô falando Mas faço os boys também entender Você tá ligado, cê tá certo Cê cortou o braço Eu respeito e eu não julgo você Eu ruí as algemas E fiz até os cara que não viu a gema Tem que dar o próprio braço a torcer Você se rende Eu não falo a mesma língua do boy Porque ele se destrói E só é até gringo a frente Você fez eles dar o braço a torcer Eles foram obrigados a lutar Porque quando eles acharam Que eu ia morrer Eu mostrei que o favelado Aprendeu o Krav Maga Essa é a nossa diferença Tá ligado que eu vou te bater No meu ponto de crença Não é viagem Você é Krav Maga Eu sou luta de rua Você é perfeitinho Enquanto o Prado é gangueiragem Cê tá entendendo É desse jeito É dessa forma Que cê vai ficar E agora não vai ter tabela Pode vir com seu Krav Maga Pega um livrinho Pra você consultar Enquanto eu quebro a tua perna Cê sabe cê tá pelego Criança maldita Hoje você vai ser o bônus Do seu pesadelo Travei tranquilo Tá suave Essa que é a adquissão Mas eu vou ter que mais rápido Então vai matar Porque quem tá chegando Agora é a solução Pega o sol Só que na verdade Aqui você não consome Fica tranquilo Eu não vou soltar Com a maçã na sua cara Porque eu sou um sonho Tá vendo Tão se eu arretrado Meio na cara Cê sabe que agora Nem tudo compete Por isso tudo é que estava Agora você tá vendo O que que é Travar Limpei o cano Do então Prapalpa Ele virou uma cara Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr A sua mente surda vai dizer Eu ia falar do bicho papo E você sabe que tá sem ter drama É porque eu vou tá te assustando Vem debaixo da sua cama Hey, nessa Superdome, sol, ptp, 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 ptp É o zudo E daqui a pouco quando eu chego Chamo o Elsa do Mariscay Qualquer coisa você sabe desenvolve Joga pro lado, mãozinha pro outro Eu te amassando até no Tik Tok Má, má Tanto no Tik Tok você é um doente Tem que olhar no meu olho e coquejou Na minha frente Então luta pro Johnny de oponente Eu fiz criado RJ Fé da pra um adolescente Eu não tenho isso, tem mais um braço Hey, hey, cê sabe que eu sou ver Sou campião igual Da Vitória é minha também Eu sei que sou a Vitória Só que arrima우 revolte Advista caminhada A polícia apaga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai quem falou como agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM e do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Como a paz advogado Que é policial assassino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem bem Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha aqui nós tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou palco Nobra prima Os meninos A dor tem caud Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe salve pra cima A alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Pra matar essa cultura Tem que me matar primeiro Arrumando pra poder amassar Aí desse lado Eu fiquei pensando legal Mano se liga seu arrombado Você vai ficar no meu bolso Já pode se preparar prato E você é o poço Esse aqui não vai dar esse começo Você é fraco pra caralho Quando eu rimava Eu tava me assistindo Que eu penso Só que isso aqui é tema fofinho Isso aqui não é descomer é kit Isso aqui não é porra nenhuma Aqui eu vim do Rio E você é só um piso Não eu sou caramelo Você é zoado Se você queria o prato Porque não desafiou Mano quando teve oportunidade Porque cê é zoado Mano Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando Os versos que eu ponho Cê nunca é metade Nunca que eu perdi meu tempo Vendo lá os seus versos Mano pra mim tudo foi em processo Se você quer vir mano Dessa maneira Deixa a voz que eu nego o começo Eu não tô dentro do bolso Só que agora você não fudeu Eu não tô dentro do bolso Falei favor pai parceiro E sai do meu Sai do meu Que sai do meu Que eu saio do que tá no meu ponto Desde que eu já matei lá no paliceu Eu vou te colocar no seu lugar Eu não tô dentro do seu lugar Porque eu não faço você Pra poder destetar Ae cê ganhou uma vez Se você for tudo isso Ganha de novo Tá vendo qual que é Só dá um a zero Só acaba quando é rock do jogo Tá vendo Cê vai vendo qual que é No combate Agora vai ter um jogo de fight Aí você busca rebante No quase Para de rebante No quase meu Mano sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala Você não faz Sabe que no bagulho Você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora mais um Tá difícil de correr atrás Você sabe que mano eu te casalho Se não tivesse me estalhando A metade do que eu tenho de ver Que aí você tava rimando pra caralho Só que é louco Eu tenho algum medo Novidade A cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima Continua Sabe qual é novidade Que depois da batalha Eu vou deixar O bó O bó O bó Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir A chutar E errar a bola Aceitei o seu bó Pus a sua cara pra fora O bó O bó O bó Pega a visão aqui certinho em conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai cusar fora Porque eu não tava aqui dentro, eu tô mostrando ele agora Se você daqui a pouco, pegue a mão Não vai perder, acha que nós não tem flow Então agora vai ver Você vai vendo que é só um detalhe Essa é a diferença O tri do flow e o tri da punchline E o trio da punchline não faz nada Copia que vai no topo Que ainda não tem mergada Mas aê, hoje cê vai ser bom de coração Sendo o duo e o Jai e o JP Cheio de opção Ele já fala que fala Está voltando tudo aqui nessa levada Falou no trio que tem muito fã Sobe de rima, eles não tem nada Aí, isso que é toda Tiago já chega rimando Você já tá ligado que agora no beat Meu mano, eu já vou te levando Mano, percebeu que eu tô na onda Mostro pra você Vou mostrar, vai pra dona Mas não tem a punch Mano, eu tô na onda E lá no final termina Cheio de matona Você tá ligado meu mano Essa é a levada do show Esse é o famoso trio Muito elevado e pouco flow Posso errar rima, meu mano Só que cê sabe que você só fala bosta Lembra daquela batalha de dupla Que eu teve que te carregar nas costas? Bitch Volta o dinheiro pro digueto Vocês vão perder Pro único trio que é preto Mas eu vou te explicar no hematoma Cê tem punch Dez do Anderson Silva Eu tenho Hulk É do meu mano Parade Engraça, meu mano Sabe que é o seu franco Não adianta ser preto e se viste como branco E se foda, parado O pai tá em casa Vem que hoje eu mando a gravar Uma parada Por isso cê não tá na firma E três versos diferentes Mandaram a mesma rima Um não tem flow Não tem levada E esse trio aqui Que é famoso por Nunca ganhar nada Cê falou que você carregou Já era velha de dupla Cê tá ligado? Lembrando que agora é horrível E não vai ter culpa Mas de ser carregado Eles já tão acostumado Quando eu faço improvisado Dudu, cê lembra Quem te carregou no trio Na batalha do ano passado? Aí, aí Então tá se avimando Você se acha o Romeu Cê tá cheio de inveja Por que meu cabelo Tá mais na regra Mais esforçado que o teu Aí se liga, mano Que minha rima é estratégia Se liga, meu mano Que pra mim você é comédia Aí se liga, mano Você não mete a colmeia Tá mentindo só pra ganhar Grito da plateia Mas é esforçado que o meu ano pode Só que o teleta tá quase encostando no bigonde Mas digo 5x7 Ei, na brisa Gostei da pochete Aí se liga, mano Que eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha posteleta Aqui na rima Só porque você não vai dormir De posteleta com a tua mina Porque seu demônio Ela quer clima E mais em três Dois Oh, sacanagem Mas não vou perder a viagem Só sucessais Tá suave E apagar a roda, mas faz o Minas Se liga, mano, minha rima é fenomenal Se liga, mano, mas eu não curto o bacaral É que o meu pedinho e minha língua representa mais do que o seu pai Vai tomar no cu, que eu ia falando merda e roubado na batalha contra Arthur Então, cê sabe que essa batalha é assim Que tava no YouTube lá, do início ao fim Aí sabe meu parceiro, se recebe ele Ainda tô com panela e ela mostrando dedo pra ele Minha culpa é minha? Calma, calma, calma que eu vou te matar na linha E mando agora eu vou além Quer dizer que homem fala putaria, mulher não pode falar também Então, cê, cê é pré-cruel Cê falou que é de veneno e agora cê se esvai Pobre que tem veneno, a minha rima sai Só que na minha frente, a tua cobra cai Só que eu não tô no IML Cê tem doença, não é cobra Mas te comer, é um troco de pele Aí, cê tá ligado, vai desenvolvendo Eu vou te bater, isso é místico Que toca de pele é mística Mas o meu rap é místico Ei! Sem mágoa E por favor, não faça Tempestade em copo d'água Tempestade em copo d'água Não é esquelético Mas você aqui estranha, tá ligado, não é patético E agora cê sabe que cê faz um set Sua chota de ferro, meu pau, é um magnético Eu vou, irmão, até amanhã Tá ligado, até Amsterdã O meu parceiro, eu peguei tua irmã E se tufar o pau de ferro, mexeu até aí, irmã Prada, você tá bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E, meu, às vezes você acorda inspirado Às vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar Porque você tá no seu melhor dia É isso que a gente separou hoje pra vocês aqui Rimas de quando os MCs estão no seu melhor dia Deixa o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão Muito obrigado mesmo, de verdade E se você quiser receber um salve também Deixa o seu nome aqui no comentário Que todo vídeo a gente separa três nomes E um dos vídeos pode ser você, beleza? Muito obrigado aí, satisfação Bora de novo